Na Band News FM, aí vem Denilson, Denilson Neles. Oferecimento Iveco Daily. Surpreenda-se com o novo Iveco Daily. Acesse ivecodale.com.br e saiba mais. E Grupo Sousa Lima, eficiência em segurança e serviços. Hoje o nosso Denilson Show, excepcionalmente gravado, fala, né, Palmeiras, Corinthians dançaram e agora acontece o quê? Internacional. Mais um gigante eliminado na Copa do Brasil. Fala, Denilson. Ouvintes da Band News FM, Denilson Show, mais um Denilson Neles. E pra falar mais uma vez de Copa do Brasil. Essa Copa do Brasil realmente está surpreendendo, hein? A questão financeira pesa muito e os times do Nordeste estão fazendo uma campanha muito interessante. Vitória conseguiu uma vitória gigante no Beira-Rio. Eliminando mais um enorme time, mais um gigante time da Copa do Brasil, do nosso Brasilzão, que é o Internacional. O Internacional, com o Miguel Henry Ramirez, está sofrendo demais pra encontrar um modelo de jogo, pra dominar os jogos. Não está bem no Campeonato Brasileiro, não foi bem no Gauchão. Depois da saída do Abel, o presidente já tinha palavrado aí com o Ramirez. Não teve jeito, ele manteve a palavra dele. O Ramirez veio com uma ideia de fazer o time se divertir, mas na verdade ele não está conseguindo fazer isso. E digo mais, deve estar correndo risco. Acho que vai perder o emprego. Mas falando um pouquinho do jogo, o Internacional já tinha vencido o Vitória fora de casa por 1x0. O jogo de volta no Beira-Rio era um jogo mais tranquilo pro Internacional, mas teve aí uma expulsão. E a partir dessa expulsão e da entrada do Dinei, ex-jogador do Palmeiras, que em algum momento fez história lá no passado, no Palmeiras. Mudou o jogo, mudou a dinâmica do jogo. Vitória foi, conseguiu uma vitória gigante. E eu fiquei feliz, né? Só pra dar aquela zoada da Renata lá no jogo aberto. Pessoal, um abraço pra vocês e até mais. E essa Copa do Brasil ainda tem surpresas, porque tá chegando às oitavas de final. Valeu! Pois é, se a ideia era fazer os jogadores se divertirem, né? Quem não tá se divertindo são os torcedores. Valeu, Denilson, que volta a falar com a gente na semana que vem. Eu tô, foi por isso que eu leio sim banheiro, uma homenagem ao co-irmão. Ao co-irmão, né? Eu posso imaginar como você considera ele um co-irmão.